Nós estamos na Libertadores numa semifinal, coisa que o Corinthians só conseguiu uma vez na vida dele. Invicto na Libertadores. Nós temos mais de 70% de aproveitamento com esse grupo que está aí. Você acha que esse time é o quê? Eu tenho orgulho dele, orgulho desse grupo de jogadores, da comissão técnica, da diretoria minha de futebol. O corintiano só pode estar feliz. São dois anos de raríssima felicidade. Raríssima felicidade. Nós vivemos um momento mágico de disputar uma semifinal de Libertadores. Vamos curtir isso, vamos viver isso, vamos vivenciar isto daí.